E aí, Suave? Nesse vídeo que a gente vai ver a teoria e a prática de como que funciona e, na verdade, qual é a diferença entre o JavaScript e uma parada que tem dentro do JavaScript chamada DOM, que é de Document Object Model, ou Model, beleza? Como você quiser chamar. Essa diferença é bem importante para quando você for mexer com o React, você entender o que está acontecendo, ou ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo e não sair imaginando coisas tão longe da realidade, beleza? Essa é a ideia. Isso vai te ajudar mesmo a você também construir um código mais legível, uma vez que você sabe qual que é JavaScript e o que é esse tal de DOM, que eu vou mostrar para você agora, beleza? Na prática e na teoria também. Então, vamos começar aqui pela teoria na felicidade, nessa lousa feliz, ó. Primeira coisa que você tem que entender, que o JavaScript é a linguagem. Então, é a linguagem de programação que a gente está usando aí na felicidade, beleza? Então, é o nosso JS. É isso que tem que estar bem claro para você. Como linguagem de programação, o que eu quero dizer com isso? Quando se trata de uma linguagem de programação, uma linguagem de programação tem condicionais ali com if e else, que você pode escrever, né? Você também tem condicionais com ternário, que dá para fazer também. Então, tem várias formas. Também tem variáveis, né? Você pode criar no JavaScript com const, você pode criar com let, e você pode criar também com var, que é a forma antiga aí de criar, mas que ainda é usual. Então, tem várias formas aí, várias coisas que definem a linguagem de programação. Também tem funções, né? Você tem funções dentro da linguagem de programação aí, as functions. E no caso aí do JavaScript, você tem uma outra parada chamada arrow functions. Ou functions. Acho que é functions a pronúncia correta. Beleza? Então, tem realmente muita coisa aí, se você se trata da linguagem. Poderia ficar a continuar aqui. Pô, você tem array, que é um sistema de lista, né? E também tem outras coisas e vai indo. Isso é da linguagem. Mas tem uma coisa que não é da linguagem, e que tem que ficar muito claro para você. Por que que não é da linguagem? Quando se trata do JavaScript, você pode fazer o JavaScript rodar no navegador. Você pode fazer ele como linguagem de back-end, usando o Node ou o Dino. Você pode fazer o mesmo JavaScript rodar no Arduino. Legal? Uma geladeira muito cara, mas funciona também. Tem uma galera que tem umas geladeiras aí com JavaScript. Então, você consegue muita coisa mesmo. E como aconteceu também no evento da BrasilJS, um brother fez um braço mecânico mexer com JavaScript. É possível também. Legal? Mas nesses outros lugares, normalmente, Arduino, no Node, e talvez no braço mecânico, eu não sei. No braço caso, no braço mecânico especificamente. Você não tem o que a gente chama de DOM. Beleza? Aí, o DOM é o que eu comentei com você. É de Document Object Model. Então, a gente tem o nosso DOM aqui da felicidade. Que eu vou escrever aqui para você ter uma ideia. Que é o documento. Document. Object. Na felicidade, de objeto, faltou um Czinho. Object Model. De modelo. Beleza? Então, é um modelo baseado em objeto de um documento. Nesse caso, o documento, de fato, é o nosso HTML. Beleza? Vamos pensar assim, dessa maneira. Então, é a representação do HTML dentro do JavaScript. No JavaScript, a forma de a gente acessar o DOM, no momento que a gente está escrevendo o JavaScript, ali, é com a palavrinha reservada, ali, do JavaScript, quando está dentro do navegador, chamado Document. Por que é importante de quando está dentro do navegador? Se você estiver usando em cima da plataforma do Node, no back-end, não tem o Document. Beleza? O Document não tem lá dentro para você mexer. Também não tem dentro do Arduino, a não ser se você tiver um browser rodando dentro desse Arduino. Se você não tiver, se você tiver o Node, ali, padrão, não tem o Document. Legal? Então, isso tem que ficar muito claro para você. A gente chama, também, encarizamente, de API, API do DOM. Porque é uma API, do ponto de vista, que está se comunicando com o HTML, com o conteúdo que está dentro do HTML. Então, a partir do Document, você consegue pegar uma tag, um elemento do HTML. Você consegue pegar um título, uma tag H1, que está lá dentro, e mudar o conteúdo dela. Então, você só consegue isso quando você mexe com o DOM. Então, o JavaScript, ele é diferente, beleza? Não é igual, ele é diferente do DOM. Ou, se você quiser representar aqui já com o código JavaScript, ele é diferente do DOM, no nosso caso. Beleza? Por que ele é diferente? Quando você trata de comunicação, quando você vai se comunicar com exatamente os elementos do HTML, você usa o DOM. E quando você vai programar, você vai fazer uma lógica com esse elemento, e baseado no conteúdo do elemento, você vai fazer alguma coisa, você usa a linguagem, o JavaScript em si. Beleza? E não se confunda com outras coisas, como, por exemplo, o Window, que não é o Document, beleza? É um pouquinho diferente. Você tem aqui o nosso saudoso, o Window. Você fala, ah, o Window também faz parte do DOM? Pode falar sim, mas tem algo específico, tem uma sigla específica quando se trata do Window. Que o Document está dentro do Window, beleza? Que é a nossa janela. O Window é a nossa janela, é o nosso navegador. E então, a gente chama carinhosamente aqui, essa parte, de BOM. Legal? O nosso BOM. O B é de Browser, e o resto se repete, né? Então, a gente tem o Browser, Object, Model. De novo, esqueci o C aqui, ó. Aqui tem um C, beleza? Sei lá. A dislexia está comendo o C. Model. Então, é isso que a gente tem. Por que é diferente? Quando você quer acessar o scroll do navegador, você não acessa o scroll do navegador dentro do Document. Você acessa dentro do Window. Quando você quiser saber o tamanho da janela, especificamente, o tamanho da janela de fato, você não vai acessar o tamanho da janela pelo Document. Você vai acessar pelo Window. Então, essa é a diferença entre as duas APIs aí. Mas, de certa forma, o que a gente mais mexe quando a gente está trabalhando com elementos da tela é o próprio Document. Esse BOM é só por efeito de curiosidade. Até por efeito de curiosidade, vou deixar para você pesquisar aí, existe uma outra parada. Esse é efeito de curiosidade mesmo, vou deixar com a asterisco aqui em cima, que é o C-S-S-O-M. Já dá para ter um chute do que se trata. Mas pesquisa aí na internet que essa é legal. Como foca JavaScript, eu não vou passar pelo C-S-S-O-M. Beleza? Agora, especificamente. Então, a gente tem o DOM, que é o Document, o BOM, que é o Window, essa parte como a gente representa dentro do JavaScript. Então, se liga só. Vamos na prática aqui para você pegar a ideia, pegar a visão. Se a gente voltar aqui no nosso projeto, que a gente acabou de gerar com o VTJS, a gente tem um JavaScript maroto e a gente tem uma div. Eu vou trocar aqui o ID da div para root, para ficar mais próximo dentro do nosso React. Quando você for mexer com o React, existe essa div mesmo, que é essa div de root, onde fica toda a API. Beleza? Toda a API não, perdão. Toda a nossa aplicação. Então, dentro dessa div vai ficar toda a aplicação nossa. Existem alguns casos que pode colocar fora, mas são poucos os casos. Então, para a gente, a gente vai deixar do mesmo jeito. Então, aqui na nossa main, a gente vai deletar esse código, só para a gente conversar sobre o código que a gente pode gerar, a partir ali, consumindo a API do DOM e não o JavaScript. Ou, ora o JavaScript, ora a API do DOM, eu vou deixar isso bem claro para você. Então, imagina assim, um pequeno desafio mesmo. A gente tem essa div aqui, root, e eu quero acessar dentro da div root, ela, e colocar um conteúdo aqui dentro, escrito só o meu nome, Marco Bruno. Então, eu vou dar um Ctrl Crasse aqui, para abrir o meu terminal. Você também pode vir aqui em cima, em View, aqui, cadê? View, Terminal. Se você não funcionar, o Ctrl Crasse. Eu acho que no Windows é Ctrl Shift Crasse, mas eu acho. Beleza? Não dá dúvida, vem aqui em View e clica ali. Aí eu vou dar um NPN Run Dev para rodar o nosso projeto. Lembrando que a gente fez todo o processo de instalação no vídeo anterior. Então, está ali rodando no local host, porta 3001. Vou clicar aqui para abrir o nosso projeto, vou segurar o Ctrl, beleza? Olha, o jeito que ele está falando, Follow Link, para seguir o link, e clico com o botão direito. Então, eu seguro o Ctrl aí na felicidade, já está aberto aqui. Não tem nenhum conteúdo, porque eu deletei tudo ali dentro do nosso JavaScript. Então, eu quero colocar um texto dentro daquela div. Para fazer isso, eu vou pegar... A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar aqui a div. Então, eu preciso pegar essa div para colocar um conteúdo dentro dela. No nosso caso, a gente vem e escreve document, que a gente quer acessar o documento. O documento é o HTML todo. Então, todo o HTML, agora a gente tem acesso a partir desse document. E eu quero acessar um recurso que é fazer uma busca, porque eu quero buscar apenas essa div específica, a partir pelo ID. Eu quero fazer uma busca pelo ID. Então, eu vou colocar .carry selector. Então, o carry é de busca, selector, de seletor. É a mesma busca pelo seletor que a gente faz dentro do CSS. Então, se eu quisesse fazer essa busca pelo CSS, eu colocaria ali lasanha, ou cifrão, hashtag, como você quiser chamar, root, que é o ID específico. Você tem que saber um pouquinho do CSS para entender esse seletor. Esse seletor está usando o mesmo conceito que a gente tem no CSS. Legal? Que foi herdado do saudoso jcarry, ou jincarry, ou como você se chamava o framework aí. O framework não é uma libzinha antiga que a gente usava, mas é assim que se escreve, ó. jcarry. Ainda você vê em algumas vagas como legado. Beleza? Isso veio realmente, esse carry selector veio desse legado aí que a gente tem hoje, que é o jcarry, mas que foi muito útil. Então, aqui a gente conseguiu pegar o componente na mão. Beleza? Uma vez que o componente está na mão, eu quero guardar ele para usar depois, para alterar o conteúdo. Como eu quero guardar, aí entra a parte do JavaScript. Então, repara, tudo isso aqui com a seção do ponto e vírgula, aqui a gente está usando, dentro do JavaScript, a API do DOM. Beleza? Então, a gente está consumindo a API do DOM, que é o document, para buscar um elemento na tela e realmente guardar ele dentro de uma variável que eu vou chamar aqui de cifrão root igual. Beleza? Então, eu vou criar uma constante com um prefixo de cifrão. Esse prefixo é só uma boa prática. Você pode escrever root assim sem problema nenhum. O que é uma boa prática? É só um padrão que eu vou adotar e que algumas pessoas adotam dentro da comunidade, desenvolvimento de front-end, que toda variável que começa com cifrão, ela guarda uma referência da tela. Um elemento da tela. Beleza? Então, é um elemento que tem todos os recursos da API do DOM. Então, a partir desse root, eu posso chegar aqui, cifrão, root, ponto, text, text content, desculpa, text content igual uma string. O que é o que a gente quer colocar aqui dentro. O que é o text content? O root é exatamente a representação da div. Então, a gente tem a div aqui inteira dentro do JavaScript nessa linha aqui 1. A gente guardou dentro dessa variável. E a gente está, a partir desse root, ponto, acessando um recurso dentro desse root chamado text content, que é para mudar o conteúdo dessa div root. Beleza? Então, eu quero colocar um texto aqui escrito Marco Bruno. Só isso. Só Marco Bruno. Salvei, volto o navegador e lá está. Beleza? Se estiver pequena, porque no meu caso eu coloquei com zoom aqui, mas essa é a alteração. Então, isso daqui é a prática do que a gente acabou de ver nessa lousa aqui, no nosso Krita ali. Nessa ferramentazinha do Krita que eu desenhei para você. A gente tem a parte de JavaScript, que é if, else. Se não tem toda essa complexidade agora no nosso código, a gente tem apenas o const ali, né? Fazendo uma atribuição e usando a API do DOM para consumir o elemento da tela. Essa separação tem que ficar muito clara para você mesmo. É muito importante. Se não ficar agora, vai ficar durante todo o curso que a gente vai mexer muito e eu vou ficar batendo nessa tecla o tempo todo. Pelo menos aí nos próximos vídeos. Legal? Então, a gente tem essa pequena diferenciação que tem que ficar clara. E se ficar clara, vai te ajudar muito você a entender o React, como que está funcionando mais ou menos por baixo dos panos. Legal? Essa é a ideia legal, bacana, que vai ficar mais clara tudo o que acontece. Então, é isso. É isso mesmo. Ah, só vou dar uma revisada aqui. Você tem uma variável, uma constante. Você tem chamada root, igual que a atribuição, document.carrySelector. Pegando ali o seletor. Lembrando que daqui até aqui é a API. É só a API do DOM. O ponto e vírgula é da própria linguagem. Beleza? Esse ponto e vírgula também. A string é da própria linguagem. O igual é da linguagem. Esse igual também. Agora, o root TextContent é específico da API. É o recurso, né? É o objeto ali. Lembra lá? É o DOM. É o document. Document é o documento, HTML. Object é um objeto. Por isso que a gente está acessando os recursos como ponto. Tipo root, ponto. Porque é um objeto em si mesmo. E depois tem o model, que é um modelo. A ideia é que é um modelo que é assim. Todo mundo segue esse modelo do DOM aí. Todos os navegadores para manter um padrão. Beleza? Uma época não foi assim. Mas hoje é um pouco mais feliz. Legal? É isso que eu queria mostrar nesse vídeo aí. Brigadão. Valeu mesmo. E é só. Bora para o próximo. Falou. Abração. Ah, só uma coisa. Tem dúvida? Cola no Discord. Beleza? Não fica com a dúvida. Entra lá no Discord. Tem um canal de JavaScript. Manda sua dúvida. Tem os canais de áudio também. Para você tirar dúvida com áudio, com as pessoas. Só não fica com a dúvida. Bacana? Agora sim. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.